Parou o aeroporto na chegada do Felipe Coutinho no Rio de Janeiro. Reunião marcada com o presidente Pedrinho e sinal verde do Austin Vila. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na tarde desta sexta-feira para a terceira edição do nosso Giro de Notícias. E também tivemos já duas lives com a chegada do Felipe Coutinho no Brasil e também no Galeão. Galera, por isso eu peço humildemente, se você não é inscrito, está perdendo tempo, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias do futebol. Muito obrigado, chegamos, passamos dos 160 mil inscritos aqui no BTB Esportes e tudo isso pela moral de vocês. Vocês vão acompanhar agora, vou passar para o meu brother, Alan, da equipe do BTB Esportes, diretamente do Galeão. E em seguida você vai acompanhar ali as palavras do Felipe Coutinho, ele que aqui em São Paulo falou com a gente hoje pela manhã. Aquela frase, aquelas aspas, todo mundo já sabe. Como o Carioca diz, não é segredo, não é novidade. E o Felipe Coutinho traz a informação também que de fato existem conversas em andamento para a negociação da sua chegada ao Vasco. Mais do que eu falar, acompanha aí toda a repercussão diretamente do Galeão. Fala Jonathan, fala galera do BTB Esportes. E na tarde dessa quinta-feira, aqui no aeroporto do Galeão, no desembarque doméstico, o Felipe Coutinho, junto com a sua família, desembarcou. E todos os nossos colegas aqui da imprensa, não foi diferente, nós fizemos, tentamos falar, pegar uma palavrinha com o Felipe Coutinho, cara. E ele pediu para falar, ele não deixou nem ser perguntado, Jonathan, ele pediu para falar. Falou a verdade, falou que está se negociando com o Vasco e que está muito feliz com a recepção já do torcedor. A gente conferiu vários torcedores do Vasco, viram a nossa live e vieram correndo para cá para fazer essa recepção para o Felipe Coutinho. Mas, Jonathan, antes de eu jogar para você, antes da galera ouvir também as falas do Coutinho, eu peço que a galera deixe o like nesse vídeo, que é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o BTB Esportes. Nós chegamos à marca de 160 mil inscritos e vamos por mais. A meta é chegar a 200 mil inscritos. Nós contamos demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. O jogador que já está de férias no Rio de Janeiro, com certeza, vai negociar, continuar a negociação. Tem dois movimentos. Um é uma rescisão de contrato com o Aston Villa e aí ele fica livre no mercado. E o segundo, ele vem por empréstimo com opção de compra. Coutinho, só uma palavra. Vem, Jau, vem, Jau. Coutinho, esses seis quimentos do torcedor. Coutinho, essa alegria. Volta para o Vasco mesmo, Coutinho. Esse carinho, Coutinho. Vou falar aqui com vocês rapidinho. Coutinho, fala um pouco. Coutinho, vamos juntar o meu mundo que aí faz... Já chegou. Bande, vai, está aqui. Coutinho, para falar? Beleza. Coutinho, seja bem-vindo ao Brasil novamente. Obrigado. Eu vou ser breve aqui com vocês porque estou viajando tem mais de 17 horas. Meus filhos estão cansados. A gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar... Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existe conversa, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar para vocês agora nesse momento. Valeu? Muito obrigado. Obrigado, Coutinho. Foi a felicidade divina, mano. Vamos aqui às informações, pois já há uma reunião marcada entre o presidente Pedrinho e o jogador Felipe Coutinho. Essa informação veio do jornalista Diogo Dantas, do O Globo. E a notícia é o seguinte. O presidente do Vasco, Pedrinho, vai se reunir na próxima semana com Felipe Coutinho no Rio de Janeiro para tentar fechar a volta do Meia. Já há um princípio de acordo entre as partes sobre as questões financeiras. Coutinho negocia uma rescisão amigável com o Austin Villa para voltar a jogar no Brasil. O Coutinho que chegou hoje, como você acompanhou, recebemos ele aqui em Guarulhos. Também a mídia, a imprensa em geral estava ali recebendo o Coutinho no Rio de Janeiro. Foi muito legal. E é o seguinte, o Austin Villa dá aí um sinal verde para a rescisão do contrato. A informação até veio do All Sport, do jornalista Bruno Andrade, é o seguinte. O Austin Villa e Felipe Coutinho têm trabalhado para a rescisão de contrato sair em até duas semanas. Por isso, galera, a gente entende, respeita muito a questão ali do Coutinho, não querer falar muito, não poder falar muito, até para não se comprometer. Mas, como a minha mãe me ensinou, para quem entende, um pingo é letra. As conversas estão bem encaminhadas. Ele confirmou que existe conversa. E é o seguinte, é ansioso e muito confiante. O Vasco aguarda e a tendência é que o Meia assine com o Cruz Maltino por dois ou três anos. Pessoas próximas ao Coutinho estão confiantes na saída amigável do clube inglês. Cara, e eu vou aqui, galera, abrir meu coração para vocês. Do seguinte, estava hoje pela manhã com o Felipe Coutinho, recebi ele ali no aeroporto em Guarulhos. E ele é diferenciado. Ele é um camarada diferenciado, não só pela pessoa, por ser humilde, por ser solícito ali com a gente. Mas é um jogador de Premier League, Champions League, jogou Barcelona, jogou pelo Liverpool. Recentemente tem um contrato aí com o Austin Villa para se encerrar. E, claro, jogou a Copa de 2018 com a Seleção Brasileira, com o Neymar. É diferenciado. Eu tive a oportunidade de ter por perto, conhecer, ver jogar grandes ídolos do Vasco, grandes jogadores de mundo. Romário, Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, próprio Pedrinho. É uma alegria, né? O Euler, Odivan, Mauro Galvão, Nasa, Roberto Dinamite. Mas hoje, próximo ali ao Coutinho, a gente percebe o quanto ele é diferenciado. E torcemos demais para que ele venha chegar e venha jogar, venha assinar, venha dar tudo certo, ser apresentado. Tudo indica que vai ser realizada ali uma grande festa para o jogador, uma recepção com chegada de helicóptero, apresentação da torcida. Coisa de primeira. É isso que o torcedor do Vasco merece. Beleza? Bom, saindo aqui das informações do Felipe Coutinho, né? Hoje, cara, eu vou falar até aqui em São Paulo, né, Pedro? A mídia repercutindo geral sobre o Coutinho. Demais, demais, sensacional. Mas vamos falar também sobre ali o preparador físico Diego Pereira. Uma informação que os nossos colegas do podcast Cruz Maltino nos enviou aqui agora. E fizeram contato com o preparador físico e ele informou o seguinte, que terá uma reunião segunda-feira para decidir, em definitivo, seu futuro dentro do Vasco. Eu já falei aqui, dei a minha opinião. Gostaria muito que o Diego Pereira ficasse. É um profissional com muita qualidade. Ele é vascaíno. Tem um bom currículo. Trabalhou com o Ramon Dias lá fora, nesse período aqui no Vasco. Conhece muitos jogadores. Tem um poder, tem um espírito de liderança com o elenco. Os jogadores respeitam muito o Diego Pereira. Quem acompanha ali o dia a dia, os bastidores da vitória do Vasco, normalmente, você percebe o quanto o Diego Pereira tem essa responsabilidade, essa liderança ali com os jogadores. Seria muito interessante ele continuar, até porque fez um trabalho excelente. Um trabalho competente na recuperação física do Dmitry Paia. Portanto, vamos aguardar, tendo mais uma informação em relação a esse assunto. Vamos esperar, né? Segunda-feira tem reunião para decidir o futuro do preparador físico Diego Pereira. Galera, agora um assunto que nós trouxemos também, essa notícia veio da galera do podcast Cruz Maltino, é que Medel e Galdames ficaram de fora da convocação da seleção chilena e também para, no caso, tanto para os amistosos e também da Copa América. Portanto, o Vasco vai poder contar com esses jogadores, né? Tanto o Galdames quanto o Medel. A gente trouxe a informação que o Medel não quer continuar no elenco, né? O Medel perdeu espaço, ele está procurando aí outros clubes, inclusive tem interesse do Boca Júnior no zagueiro de 36 anos. É aquilo, né? O Medel foi importante, principalmente no ano passado, na retomada do Campeonato Brasileiro. Foi um dos primeiros jogadores a chegar. Perdeu espaço, principalmente agora com o interino Rafael Paio. Vamos ver, né? O futebol é muito dinâmico, né? Tudo pode mudar, pode chegar o técnico, como chegou agora o Álvaro Pacheco, e dar mais oportunidade para o Medel. Ele deslanchar, ele voltar ali, ele que tem liderança, capitão, é o Pitbull. Vamos aguardar em relação a esse assunto. Mas a notícia é que nenhum Galdames, nenhum Medel foram convocados para a seleção do Chile. Galera, nós vamos ficando por aqui. Esse é o terceiro vídeo de hoje. Já fizemos duas lives, duas transmissões, terceiro vídeo. É um prazer enorme, é um prazer enorme estar aqui trabalhando, trazendo essa notícia e informação para vocês em primeira mão. Tivemos a informação também que aqui em São Paulo vai chegar o Felipe Anderson no Palmeiras. A gente está apurando já também. E claro, já fazer a última pergunta. Qual o jogador, você torcedor do Vasco, que engaja demais, acompanha muito aqui com a gente, quer que venha chegar no Vasco? Já chegou, basicamente, chegou o Felipe Coutinho. Fizemos o Aero Coutinho. E o próximo, quem você quer? Coloca aqui nos comentários. Galera, meu muito obrigado. Você, torcedor do Rio, off Rio, que está aqui mandando mensagem para a gente. Toda a galera que está agradecendo pela cobertura de hoje. Meu muito obrigado. Vocês merecem muito mais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. BTB Sports em todos os lugares. Valeu. É nóis. É nóis.